Oi, gente! Bom dia! O Azaf já está pronto. A gente vai para a escolinha, a mamãe vai levar o Azaf na escolinha e depois a mamãe vai passar no supermercado, né, filho? Isso. Fala assim, oi, gente, bom dia! Mamãe, eu quero... Mamãe, eu quero... Mamãe, eu gostaria de... Mamãe, qual é o meu favorito doce? Seu favorito doce é o brigadeiro? Não! É um bombom de chocolate? Não! Então não sei! É, eu acho que é... Outro bombom! Hum! Vamos continuando aqui! É o machimelo! É o machimelo! Eu quero o machimelo, mamãe! Pronto, let's go! Let's go, né, filho? Vamos! Tá escuro, mamãe vai acender. Pronto! Olha só! Olha só a minha luz! Vou ligar aqui a minha luz! Ué, eu queria uma luz! Não funciona muito! Olha! Então, meu brinquedo, olha! Ah, eu acho que acabou a bateria! Acabou a bateria, né? Ó, mamãe vai apertar aqui pra chamar, ó! Pronto! Ó, tá ouvindo chegar? Chegou! Oi, gente! Bom dia! Olha aqui, a mamãe com a sacola... Ah, posso apertar? Colcinha? Pode, pode apertar! Pronto! Isso é uma porta... Essas são portas mágicas! Portas mágicas, isso! Aqui é uma porta! Agora vamos apertar aqui, né? Sim, eu vou apertar, eu vou apertar! Esse aqui é da escritor mão, né? É! Pronto! Força, né? Tem força! Pronto! O dia hoje está nublado Não está chovendo, mas está tudo nublado E nós vamos pegar o carro agora Apesar de ser dois minutinhos daqui pra escola do Azafo Mas a gente sempre vai de carro Agora o Azafo vai apertar aqui o controle pra abrir Você sabe qual é? É o primeiro aqui, ó! E, dois, três, lefão! Pronto! O meu lugar da mamãe, o Azafo O lugar daqui da mamãe Tá! Pronto! A Azafo já sabe abrir tudo Agora vai colocar o cinto Vamos lá? Antes de Vila Freta descira Nos momentos demora-se bastante É na zona de... Trinta e sete graus Para Évora e Beja Está na hora das notícias Nove e uma hora da manhã Mais três minutos Informação em síntese com Alexandre David Novo de destino Algarve Agora que já não é preciso quarentena Quando regressarem ao Reino Unido Os metânicos... Olha, o sol está aparecendo Não, o sol começou a aparecer O sol começou a aparecer O sol começou a aparecer Deixa o brinquedinho Esse aqui e esse aqui Tá bom, tá ótimo Isso Acho que não cai Mesmo as colinhas Mais leitinhas Pronto Mamãe, olha só Pronto, vamos Mamãe, olha Tá tudo cheio de folha, né? Vamos entrando Mamãe, você quer ter essa pena? O que é esse jardim? É bonitinho É bonitinho? Olha só como é todo bonito Isso, ele é lindo, né? A gente A gente É que entrou aqui Jardim Foi, né? Até ontem Você sabe que nós entramos aqui? Sim É lindo esse verde, né, filho? Sim Olha só Olha só Se matando A gente Amanhã Deu a volta aqui Sim Deu a volta Bom dia Bom dia Oi Oi, gente Bom dia Mais uma vez Acabei de deixar o Azaf na escola Agora preciso Comprar algumas coisas E mais uma vez Mercado, né? Que é a minha Faz parte da minha rotina Mas é porque O papai pediu pra eu comprar umas coisas, né? E E aí eu vou lá agora Deixei o Azaf aqui na escolinha E agora eu tô indo lá no mercado Passeando aqui pela escolinha dele Tem esse jardim maravilhoso Esse verde encantador Que eu adoro E agora eu tô indo De volta pro carro E Vamos lá, né? Comprar uma coisa específica Que o papai pediu Cheguei aqui no Lidl Cheguei aqui no supermercado Agora estou indo Pra ver se dá pra eu entrar Porque agora tem um sistema diferente aqui Onde a gente tem que esperar É um controle digital É uma máquina onde você tem que verificar Se dá pra você entrar ou não Acho que agora tá tranquilo Eu refletindo aqui Eu refletindo aqui E ali tá a plaquinha, ó De entra Aqui, ó Entra E eu vou aqui Molhar minha mão Com álcool Com álcool Passar na outra mão também E agora eu vou entrar Vou pegar esse carrinho aqui E vou fazer algumas compras Que o Acleomar pediu Pra eu fazer aqui Já entro pela parte da padaria Que é maravilhosa Croissant De todos os jeitos R$0,29 Esse aqui de chocolate R$0,69 Pastel de nata R$0,35 Maravilhoso Ó, pra quem gosta desses donuts R$0,39 Pão Todo tipo de pão aqui Ó, esse pão R$0,49 Esse aqui é R$1,49 Todos os tipos de pão Pão preto Esse aqui é R$1,99 Aqui Só que hoje eu não vou pegar pão Porque eu vim comprar outra coisa Específica O Lidon também costuma vender Essas coisas assim pra casa Essas vasilhinhas aqui, ó Pra tipo de sobremesa Potinhos Quatro potinhos Ó Tigela E taças pequenas Quatro unidades R$3,99 E aí tem cinza Tem a rosinha Pra quem gosta de rosa Ó, essa rosinha E ainda tem a verde Essa é cinza E tem a verde aqui embaixo Aqui, ó Aqui tem esse pote grande Que tem várias outras vasilhas dentro E aí tem o rosa E aí tem o rosa E tem o verdinho Triturador Triturador É uma picadora Que eles falam Tá por R$14,99 E aí tem a rosinha E aí tem a rosinha A verde E essa cinza Eu vim atrás disso aqui, ó É uma pediu pra ver as especificações Aí eu vou ver agora E vou ver se vai dar certo Esse aqui, ó E dele também tem o rosa E tem o verde E esse cinza Eu vou olhar as especificações Olha, gente Essa daqui já estava aberta Ela é assim Tá dizendo que ela tem uma tecla turbo E ela custa Eles chamam aqui de varinha mágica R$9,99 Eu vou levar essa rosinha aqui pra mim Agora tem tudo pra combinar Olha só Essa É uma chaleira Olha que linda Linda, né? Muito linda Rosinha também Tem outras cores também Tem essa Tem a verdinha clara Olha essa forma Que linda É daquelas que o fundo é falso Linda, né? Gostei Tem a azulzinha também Olha que linda E a mais linda de todas Olha só Essa daqui toda detalhada Maravilhosa, né? E aí tem a azul também E tem a rosinha Olha que linda, gente Maravilhosa, né? Tá com R$4,99 Vou pegar o coentro R$0,79 Vou pegar o iogurte R$1,49 R$4,99 Quatro iogurte Para quem é vegano Quatro picolé Vegetariano Coco com chocolate Amêndoa Eles estão de R$2,99 Também tem esse tipo aqui E é o mesmo valor Dessa marca aqui Gelate Gelatele Para quem é vegetariano E quer tomar um picolé Tá aqui essa opção Eu comprei esse aqui Lá pra casa E ele é muito bom Eu gostei E o asaf também R$2,99 Semana brasileira Aqui Ó Esse café pilão E ele tá R$2,99 Tem esse outro delta também Ó Do Brasil Ele tá R$1,99 Coco ralado R$1,69 Farinha de trigo O paquille Tá R$1,69 E o coco É R$1,39 Tá Esse daqui Eu vou levar Porque o Cleomar pediu Pra eu comprar mais uma E esses biscoitos Aqui ó De polvilho Tem o de queijo E tem o tradicional Vou levar mais um Ele é R$1,49 Maravilha Até palmito Tem aqui E esse palmito Esse pote aqui ó Tá R$3,99 Maravilhoso Pra quem quer matar a saudade Olha só Muito bom Tem flocão Pra fazer bolo De milho Quem quer fazer Comprar aquelas massas prontas Pra fazer bolo Pra quem é apaixonado Por paçoquinha ó Tem aqui pra vender também É R$3,99 Tem bolo de abacaxi Cocada cremosa Tem água de coco De caixinha Tem a grande A pequena Leite condensado De coco Que maravilha E também tem O açúcar de coco O açúcar Tá R$4,99 Tem muita coisa aqui Tem tapioca Tem farofa Ali farofa da Yoki Tem mais polpa aqui de Maracujá Porque essa semana É a semana das comidas típicas do Brasil Polpa de manga Tem farinha de coco Sem glúten Outro tipo de paçoquinha E chocolate garoto R$3,99 R$3,99 a caixinha É isso E tem refrigerante Refrigerante Guaraná Pra quem também quer matar a saudade E o refrigerante Tá R$0,94 Tá bom o preço né Pra quem gosta Tá bom Tá bom Legal aqui Porque tem Roupa Toalha de banho Tem muita coisa Com preço super em conta Tem tênis masculino Tênis pra senhora Esses tênis aqui 10 euros Pra quem gosta Desse estilo de tênis O mercado é maravilhoso Porque tem tanta coisa Pra casa aqui Agora tem esses potinhos Aqui Por R$1,99 O jarrinho R$1,99 Muito bom O material é ótimo Tem também pano de cozinha Olha só Pano de cozinha Acho que aqui vem dois É Duas unidades Por R$3,99 Tem esses potes aqui De alumínio Eles são grandes Não é pequeno não São dois E sai R$7,99 E essa taba aqui Que linda Olha só São duas Duas tabas Tem essas duas Menorzinhas Olha a rosinha Que linda E tem a maior E tem a maior A maior é só uma Olha A rosa E a de bolinha R$6,99 E essas três E essas três Deirinhas Pra fritar Só um ovinho Que linda São lindas Tem essa Tem a verde E tem a preta Elas estão por R$4,99 Quatorze centímetros Da ropa térmica R$4,99 Alface Por R$1,69 Tomate Essa parte aqui A parte de legumes Verduras Tem todos os tipos De tomate Esse tomate aqui De cacho R$1,59 Olha só Que linda Esses cogumelos Aqui Estão por R$1,49 Essa bandejinha R$1,49 R$1,89 Essas aqui É grande É bem grandona Pimentão Tudo que você procura Você encontra aqui Esse pacote aqui De cenoura Tá R$0,75 Eu vou levar Essas cenouras Aqui embaladas Porque elas estão Por R$1,99 Esse pacotão Aqui De dois quilos Batata doce Mais cebola Tem berinjela Olha só Olha só Que maravilha De berinjela Olha só O preço R$1,99 Muito bom Né? E essas ervas Manjericão Que maravilha Aqui o preço De qualquer aroma É R$1,49 Muito bom Muito bom O preço Maravilhoso Manjericão 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 R$1,49 Esses tomatinhos Aqui Tomate de cacho Cherry Eles são R$1,69 Essa parte é bio A parte onde eu estou Aqui é a parte De oré É de oré Os descalmáticos Aqui Com a torre R$1,69 E olha só O que temos aqui Uma abóbora R$1,99 R$1,99 Pronto, gente Compras feitas E agora estou voltando Para casa E lá eu mostro Quando eu chegar eu mostro O que foi que eu comprei E essa plantação aqui de pera Bem aqui do lado Eu acho uma maravilha Tudo cheio de pera Olha só que lindo Um pomar Gente, esses pontinhos verdes É tudo pera O carro agora Eu vim aqui na farmácia Já saí do supermercado Mas a farmácia fica aqui do lado Aí eu vim aqui para Deixar o medicamento Que está vencido E aí tem uma caixa lá Que a gente pode depositar E aí agora eu vou para casa E olha esse lugar Que lindo aqui É pertinho de casa Ops Aqui, ó Aqui também é bem calmo Bem tranquilo O que eu mais gosto aqui É essa tranquilidade Aqui desse lado Aqui desse lado é casas E é uma rua normal, gente Só que não é condomínio fechado E aqui desse outro lado É esse prédio Olha como é lindo E a farmácia fica aqui Ali, ó Tem farmadriving E é isso E agora Vou de volta para o carro Oi, gente Estou de volta Acabei de chegar do mercado E agora eu vou mostrar para vocês O que eu trouxe de lá Acho que vocês já sabem, né? Vocês me acompanharam lá no início Eu trouxe esse biscoito de polvilho Mais um Eu comprei um ontem Mas aí meu marido falou Vai lá e compra mais um Que eu também quero Que eu comprei com o WhatsApp, né? E esse biscoito de polvilho Está na semana dos brasileiros Lá no supermercado Cada semana é semana De um país diferente Então essa semana é do Brasil E esse biscoito de polvilho Ele custou R$1,49 E aí depois Eu comprei Trouxe um coentro R$0,79 Já sei de qual Eu sempre compro, né? Esse também foi O trigo para quibe Também foi R$1,69 Também comprei um ontem Mas aí meu marido falou Não, compra mais um Que está com preço bom Fui lá e comprei outro É assim Aí eu comprei Dois quilos de cebola Foi R$1,99 Também já até Decorei o preço E depois da cebola Eu comprei Mais iogurte Para o Asaf E o iogurte Foi R$1,49 E aí O que sobrou Para o final É o que eu deixei A surpresinha Que foi isso daqui Que eu trouxe A varinha mágica Que é um mixer, né? Aqui eles chamam De varinha mágica E eu vou abrir Para mostrar A cor Para vocês Claro, vocês já sabem Qual é a cor, né? Mas assim Para ver detalhes, né? Ó E ela é grande Bem grande Vamos lá Aqui está A minha varinha mágica Ela é assim Aqui embaixo A lâmina dela E ela tem uma tecla turbo Ou seja Para fazer mais forte, né? Essa daqui Essa é a normal Que liga E vem essa tecla turbo Ela é dessa marca aqui Chamada Silvercrest Que é a marca Do seu mercado Lido E eu amei essa cor E aí Para completar Eu já tinha comprado ontem, né? Só que aí Essa colherzinha Ó Ela é de silicone E o cabo dela É de bambu E ela é muito boa Aí também Para completar Olha só Eu comprei Olha só Que linda Olha o detalhe dela E essa daqui Não é daquelas formas grandonas Sabe? Fazer bolão Essa daqui Ela tem 22 centímetros Então é um tamanho médio Para pequeno Mas eu amei Olha só Que linda, né? Que charme E agora eu estou completa Com o meu jogo da Barbie, né? Jogo da Barbie Jogo da Penélope Que eu adorei Essa forma Eu mostrei lá para vocês Tem a azul E tem as outras cores A outra cor também Que eu acho que é Uma cinza Meio chumbo R$4,99 Essa forma O material dela é bom, viu? E essa colherzinha Eu não sei se eu já falei o preço Ela foi R$2,99 E a varinha também Vocês viram lá no vídeo, né? No início Que ela custou R$9,99 Então sem a forma E sem a colher Hoje a minha comprinha Deu R$17,44 Porque o mais caro Que foi R$10,00 Que foi a varinha mágica Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Me ajude esse canal a crescer Deixe seu like E compartilhe com seus amigos, tá bom? E até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço Tchau!